Bem-vindo ao canal Fizikei, sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do ENEM de 2022, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão fala de uma ducha elétrica com esses três níveis de aquecimento, morno, quente, super quente e na tabela aparece a vazão e o respectivo aquecimento, variação de temperatura para cada um desses níveis. Ele também diz que a DDP do chuveiro é de 220 volts, o calor específico da água 4,2 joules por grama grau Celsius e a densidade da água de mil gramas por litro. No enunciado ele quer que você descubra então qual é o disjuntor adequado para a proteção dessa ducha. Mas cuidado, porque no texto ele também falou sobre disjuntores que só tem corrente nominal múltiplo de 5 amperes. Você sempre tem que escolher um disjuntor com o valor acima da corrente do circuito, a corrente necessária para fazer o chuveiro funcionar, só que o valor acima mais próximo e nesse caso só pode ser múltiplo de 5 amperes. Bom, vamos entender direitinho o que está acontecendo, no final eu volto para falar do disjuntor. Aqui eu fiz um esqueminha do circuito de um chuveiro, tem ali a resistência dentro dele, que vai aquecer por efeito joule, transformando a energia elétrica em energia térmica. E é claro que está atravessando uma certa corrente, que é o nosso objetivo, eu quero descobrir o valor dessa corrente. Mas para isso a gente precisaria ou da resistência, aplicando simplesmente na primeira lei de Ohm, U é igual a I vezes R, a DDP nós já sabemos que é de 220 volts, ou eu precisaria da potência elétrica para usar a formulazinha do Pio. Potência é igual a corrente vezes DDP. A DDP mais uma vez, 220 volts, sabendo a potência, dá para achar essa corrente. O problema é que no texto não foi dada nem a resistência e nem a potência elétrica do chuveiro. Você vai ter que calcular na verdade a potência térmica a partir do aquecimento da água e dizer que toda essa potência térmica veio da potência elétrica. O rendimento aqui vai ser de 100%. Toda a energia elétrica é convertida em calor para aquecer a água. Nada está sendo perdido. Então vamos calcular primeiro a potência térmica para depois descobrir essa corrente. Para calcular a potência térmica, basta dividir a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Quanto joules de calor a água recebe por segundo? No cálculo do calor, usamos o famoso quimacete, calor sensível, massa de água, calor específico da água e a variação de temperatura dessa água dividido pelo intervalo de tempo. E agora você deve estar pensando, professor, mas cadê esses valores? No texto ele colocou vazão. Onde é que eu vou tirar a massa e onde é que eu vou tirar o tempo? Bom, aí é você que escolhe. Você pode arbitrar o tempo de um segundo, de um minuto, vai depender dos valores fornecidos. Perceba que a vazão foi dada em litros por minuto. Então nada mais justo do que a gente usar o tempo de 60 segundos. Quanto de massa vai ter passado e qual que é o aquecimento, a variação de temperatura dessa água após 60 segundos? Ah, professor, mas existem vários valores, né? Aqui na tabela, qual deles que eu vou pegar. Bom, vamos pensar que eu quero a maior potência para descobrir a corrente máxima suportada pelo chuveiro. Então a gente já vai excluir de cara a questão do morno e do quente. Com certeza eu vou escolher algum valor do super quente, porque assim eu consigo descobrir a potência máxima tendo o valor limite necessário. E agora você pode estar pensando na vazão. Professor, beleza, mas eu vou pegar a vazão de 3 litros por minuto, né? A ducha um pouco mais fechada ou a ducha mais aberta com 6 litros por minuto. Na dúvida, pega também o valor máximo da vazão. Mas aqui não vai fazer diferença, sabe por quê? Perceba que a vazão, quando vai de 3 para 6, ela foi dobrada, enquanto a variação de temperatura passou de 30 para 15, foi reduzida pela metade. Então uma coisa acaba compensando a outra. Se você pegar a maior vazão, você pega a menor variação de temperatura. E se você pegar a menor vazão, você pega a maior variação de temperatura. Tanto faz, pode escolher. Eu vou ficar com esse maior valor aqui, tá? 6 litros por minuto, que produz um aquecimento de 15 graus Celsius. Bom, agora sim, substituindo na fórmula, a gente vai ter a massa de água 6 litros, nada mais é do que 6 mil gramas. É só olhar para a intensidade, né? São mil gramas por litro, então para 6 litros, 6 mil gramas. Calor específico é 4,2. Variação de temperatura, 15 graus Celsius. Tudo isso divide pelo tempo de 60 segundos. Beleza? 6 mil sobre 60 vai dar 100. Então fica 100 vezes 4,2 vezes 15, o que vai dar 42 vezes 15 vezes 10. Eu tô só simplificando aqui a conta, mas você pode fazer da forma que você achar melhor, tá? 42 vezes 15, eu faria assim, vezes 10, depois vezes 5 e depois soma. Então com 10, 420. Com 5, 210. 420 com 210, 630. Com aquele 10 do final, 6.300. Eu fiz na minha velocidade, mas você pode fazer com um pouco mais de calma aí se não conseguiu acompanhar o raciocínio. 6.300 watts, essa é a nossa resposta e já temos metade da questão resolvida. Agora com essa potência eu consigo descobrir a corrente que deve passar pelo chuveiro nesse nível de super quente, né? Na potência super quente. Vamos colocar aqui do lado agora outro cálculo de potência relacionado à corrente elétrica, potência elétrica. Substituindo os valores, na potência 6.300, na DDP 220 volts. Dá pra simplificar já um zerinho de cada lado. Bye, 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 bye. O 22 passa dividindo. Corrente é igual a 630 sobre 22, o que dá pra simplificar por 2, ficando 315 sobre 11. E aqui, daria até pra fazer uma aproximação, só que tem um problema. Uma resposta é 30. E olhando aqui pra aquela divisão, 315 sobre 11, vai dar próximo de 30, só que de cabeça não dá pra saber ao certo se vai ser um pouquinho maior que 30 ou um pouquinho menor que 30. Pelo menos eu não consigo perceber assim tão rápido. Por isso que eu recomendo, nesse tipo de problema, quando tá muito suspeito, faz a continha bonitinha no papel, ó. Pega lá 315 dividido por 11. Vai fazendo igual você aprendeu na quinta série. Aqui vezes 2, fica menos 22. Aí desce 9, puxa o 5, vai dar um 8 aqui, ó. Menos 88. Aí sobra 7, puxa uma vírgula. Enfim, já deu pra perceber que a resposta é de aproximadamente 28. Ou talvez até 29, né. Eu não terminei de fazer, mas vou deixar assim, ó. 28 vírgula alguma coisa. E agora eu já consigo dizer qual o melhor disjuntor. Perceba, se ele precisa de 28 amperes, o chuveiro tem que receber essa potência, ele tem que receber essa corrente, perdão, então eu não posso colocar um disjuntor abaixo de 28. Jamais, jamais, jamais. Isso já elimina algumas alternativas, ó. Se não pode ser abaixo de 28, vamos eliminar aqui o 5, o 10 e o 20. Tem que ser ou 30 ou 60. Só que 60 tá muito longe, não faz o menor sentido. Tem que ser sempre acima do valor necessário. Só que o mais próximo possível, né. Então, com certeza, a gente fica com a letra B de bola. 30 amperes. Na prática, costuma ter até uma margem um pouco maior. 30 tá muito próximo de 28. Só que é a nossa melhor alternativa. Até porque 60 tá muito, muito longe. E aí, gostou dessa resolução? Então deixa o like, comenta se sua dúvida se tiver. Se inscreve no canal pra eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, voltado pro Enem, então acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.